Escuta meu amor Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver DJ Joinha! Tá com a gente, Alô Joinha! Preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim E agora quem é que tá no comando? Quem será? Quem será? Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Será que é ele? Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina Minha lista agora Não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E aí, meu motor Azulzinho Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Alexandre Paraura O mocegão O mocegão Kiko Saude Também Minha amiga Glaucia Você tá aqui com a gente Também é no gol Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa Se você morar Aqui perto Ou bem longe Eu atento É só ligar Eu já mandei mensagem Pra lembrar Que nada dá de hoje Faço um ano Sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mandar Eu ter sinal Dizendo que Eu mamãe de domingo Tô com meu celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Se por favor Liguei logo pra ele Mas deu fora de área Falei pro meu amigo E a nossa futura vereadora Também tá aí, né? Pode crer Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena E o que? São amores que vêm São amores que vêm Que matam, machucam o coração Foi o que você falou pra mim Meu pai do sonho É agitação geral Meu maninho Josézinho Beija-me Me avace daqui Não sai Sabe aqui É um sábado diferenciado, hein? Eu vou te falar E o enjo Sonho eu perdi a não ser Os detalhes não ser E daqui a pouquinho Joinha Todo mundo na beirada, né, meu irmão? Não se acaba por lá Meu anjo Joinha Wesley Magnata E a Laura Kelly Se sonho ruim É ser longe de mim Você não dá Meu anjo Penso Todos são visão E o meu coração Te chama Jura pra mim Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Uma de vinte não deu Puxa, velho Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Por isso, por quê? Você me feriu mais Você veio dizendo eu E a galera da M&M Chapa Bista Bichão Miranda Eu te juro eu passei Pensando em nós O showman E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo Que eu passei Eu vou morrer Olha o gringo do New Age Alô, gringo! Eu te juro não deu É o showman O showman Você me enganou Me deixou triste Nem erro Sinto muito não deu Ei Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Cabarote comprado pro dia 6 Do nosso TBT na Sunrise No coração de Belém Pela primeira vez No showman No TBT Dia 6 da Sunrise, hein? Os cabarotes já se esgotando, bebê Vem na academia Eu malhe, malhei Vem a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Vem, minha TF Vem, minha TF J.S. Vem Só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Na equipe TF Essa galera que enlouquece Enlouquece Quando a águia sobrevoa Alisson No meu coração é super pop Essa galera enlouquece Com S Dias, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar No meu coração é super pop Essa galera enlouquece Com S Dias, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar Que distância é essa? Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar E a nossa galera no Takaká do Zecão No telão, neném Takaká do Zecão E dizer a você do meu amor Por quê? Você foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode o queixo é o meu amor Pode ter o fim Fim de semana, chega a noite, é um convite Toda galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você sentir E o som que tava lá O super pop tá tocando E a galera Vou te procurar Com você vou dançar Quero voar com águia Subiu E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar É o águia 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 Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra vida não sou o que dar São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Galera da segunda pop Vem curtir com essa galera Que é sucesso em São Isabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima Com a galera da segunda É super bem Vem, 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 faz o S, faz o S Hélice e Joninho Metralhando com a família É super bem Um abraço ao André O abraço ao André em barbearia Onde o Zé Ga da Joia faz a barba dele O cabelo também Ele não tem barba e nem cabelo Galera da segunda pop Galera da segunda pop Vai entender, meu irmão É a Serrada Ele é campeão disso, meu irmão Eu sempre, 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 sempre Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra mim Quem nunca traiu Vai cantar bem alto Podem me prender Não, não, não Não está sendo fácil Tá difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue Agora preciso Você tá solteiro hoje? Eu estou só Tô sofrendo Querendo seus beijos É isso, é isso Só depende de você Te perdoa Te perdoa Porque eu te amo Porque eu te amo E não vivo Sem você Amor Eu te amo Eu te amo E não vivo Sem você Eu dependo de você Lobo O Jovem P E é Penelope Mega hair Tá aí com a gente também Um abraço Showbê Todo mundo doido Nossa batida aí Cumpade Essa batida é maneira Aguai na pila Quando os mano bota Tira Bota 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 Vai botando Vai tirando Bota 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 Quem não tem história É apagado da minha mão Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livre de você Como livre de você Já descolou na presença do bem Hoje O aniversário antes da semana Meu grande amigo Arthur Menezes Eu livre de você Tá de aniversário hoje Tá quente hoje, viu mano Mas aniversário assim Não te deixe aqui Sem teu amor A dor não aumenta A solidão Sufoca Cada dia Mas bate a vontade Aqui De te ligar Saber a resposta Sim pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu livre de você Como livre de você Hoje eu li o poema de amor Eu livre de você Como eu livre de você Viva e espera e vão Alguém que eu quero tanto Ele revira o HD Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio O showman do Pará Pensamentos Lindos momentos Lindo os momentos Lindo os momentos Lindo os momentos Lindo os momentos Sussurra seu nome Preciso encontrar O abraço O abraço A bandinha E o Nilson A língua gente Quero abraço Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera e vai esperar E vai esperar e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Alô madrinha É a madrinha Val Sozinha na cama E a Alessandra A Edivana Tu é doido Showman Alô Wélito Um abraço para você Wélito Showman Eu quero saber o seu nome menina O showman do Pará O que você brinca com ele Coração Eu sinto saudade É demais meu desejo Menina Amo você Eu quero saber o seu nome menina Porque você brinca Com meu coração Eu sinto saudade É demais meu desejo Menina Amo você Me deixar os parabéns A esse grande amigo nosso O Wélito Amigo de velhas jornadas Aqui do showman Obrigado Wélito Parabéns pra ti mano Tudo de bom Saúde, paz E muito de ueje No seu coração É pra você Isso aqui Wélito Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Viva! Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Deixa comigo Vamos já cantar os parabéns Se o cara de mal Se parar de soltar essa fumaça Aí dá pra ver todo mundo Tá de aniversário hoje Deixa que já já A gente vai cantar os parabéns Pra você Então vai embora mulher Deixa eu tocar só essa aqui Se você for Não esqueça Da esteira do chapéu Pois as praias E o sol de Recife Mas parecem Coisas lá do céu E o que? Quando você for Até Cirlei Maia Mari E a Manu E mais a Gisele Que quarteto Seu mesmo Na fonte dos seus olhos No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa repios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Eu passei no Leonardo Navegante Leandro Navegante Que ele abraça Minha maluco Falou em noite E lua Quando você pediu Pra terminar Pedi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo ir Aí foi o suficiente Pra inventar Essa esboca chora, mano É doido E na madruga Não parava de ligar Fala a verdade É que eu não quis Se atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Vamos e depois Quase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Minha brinha Minha amiga Bruna Santos Dá um churrasco da Bruna No camarote Olha isso aqui Bicho Hoje eu pensei Hoje eu pensei em você É como éramos tão próximos Por que que eu fui Me apaixonar Érica Aliás, é o Eric Aquele abraço, Eric O melhor açougue da climação Aquele abraço, Maria E eu Eu ia te pedir pra ficar aqui Esse é o melô do fofão, meu amigo fofão Tudo que nós dois já vivemos aqui Você sabe cantar essa música? Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou Porque foi eu Que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou mais Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde O meu filho Elson Júnior disse Pai Toca aquela música lá pra mim Bora ver Então pronto Cê pediu? Então vai! Essa aquela mulher maluca Ela faz tudo pelo amor Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim E o Nilki Croco Pop New Age E o J.S. E você não vai Onde Eduardo Aliás Eduardo Carvalho Denis Gabrieli Wendry Junior Vieiro Curtiram o Palácio Jômei Obrigado Não mereço Sofrer mais Somente agora Entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você Por você não sofro mais Hoje deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero Nunca mais Eu vi no céu uma estrela brilhar O Jaquisson O Jaquisson a comandar O meu e o seu sentimento O Showman do Pará DJ Tiago Toca essa canção Que vai mexer Seu coração O luxuoso Jaquisson Eu quero te amar E te conquistar Só que em segredo Ouvindo esse som tocar Não tem pra ninguém Eu curto sem medo Eu quero te amar E te conquistar Só que em segredo Ouviu o Jaquisson Ouvindo o Jaquisson Toca Não tem pra ninguém Eu curto sem medo Eu e você Ao som desta canção A noite inteira Eu vou te amar Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje não dei por você Está no ar Com toda magia E em canto é teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei Está no ar Com toda magia E em canto é teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em toda canção me declarar Está no ar E em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz essa canção Eu nunca deixei de te amar Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar É guata-forra, moleque Eu já deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Chume! Chume! Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Olha só que palácio Você sabe? Eu sei que às vezes dói meu coração O showman Joguei pro alto uma paixão É do nosso tempo lá do Pop 3, Azinho Tio Rei O Bácio O Paulinho da Nápoles E a madrinha vai Lembrei do primeiro beijinho No colégio que te dei Muito obrigado Também a presença ilustre Do meu grande amigo Italo Campos Tá aqui com a gente O meu grande amigo irmãozinho Beto Pescados e Mariscos Todos ao lado das primeiras damas É assim que a gente gosta Você viu Beto Seu telefone e endereço Seu Show Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Vou te esperar Eu desperdicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Lembrar sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar Te reconquistar Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Mas não tenho que jogar Calma, calma, calma Que amanhã ainda tem parque show Eu não preciso Segunda tem parque show O que passou, passou Eita linda Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O amor não tem preço Felicidade urgente Amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Dali eles são! É você Que faz a minha mente ferver Se você me deixar eu vou morrer Você é tipo o que se gênio Que preciso pra viver Você é honesto Você que me faz enlouquecer Eu tô obcecado Eu só penso em você O canal das aparelhagens Que tá no ar Tocando só as balas Pra gente se amar Ou é? O seu corpo mexe comigo Ou é? Você é tudo o que preciso Ou é? O Dizif vai tocar Só pra gente se amar Só pra gente se amar Ah, ele vai tocar Ele vai tocar Pra eu e ela se amar Ah, ele vai tocar Pra eu e ela se amar Que saudade Doce rato de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor Do canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Pô, 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 pô O tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Sol e melodia romântica Eu vou ver com o Jason que tocando Ai, do momento o canal das aparelhagens De lá só saiu essa manhã Ah, viado 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 Em toda a cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top E no campo de erro Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jason se revolte O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jason se revolte O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Grau Segue essa fita O baile tá lotado Cheio de novinhas Tá mil grau Segue essa fita O uísque tá de sobra Cerveja mais ainda Ai, DJ Eu te avisei Ai, DJ Eu te avisei Com os maninhos do rock Que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar Com os maninhos do rock Que vão comandar A pressão vai começar E o rock vai endoidar E o rock vai endoidar Emissionezinha do do batidão Bota o capacete que lá vai a pedrada E o rock vai endoidar 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 E o rock vai endoidar